Pra ficar mais caliente vem sarrando Encosta o corpo no meu, vem deslizando Deixa eu penetrar novinha, tenha calma Três tapinhos, uma linguada e seguida penetrada Pra ficar mais caliente vem sarrando Encosta o corpo no meu, vem deslizando Deixa eu penetrar novinha, tenha calma Tenha calma Três tapinhos, uma linguada e seguida penetrada Três tapinhos, uma linguada e seguida penetrada Três tapinhos, uma linguada e seguida penetrada